E aqui estamos com o Isa Balinheiro, maravilhosa! Amiga, eu tô com saudade de você! Ai, eu tô passando bem, amor. E aí? E aí? Você tá em São Paulo, você tá em Araras, aonde você está? Por que diabos eu estarei em São Paulo? Aqui é o freestyle. Tô em Araras, eu estou lá... Você tá em Araras? Comendo comida boa da minha mãe. Ai, o sorvete da sorveteria nova. E aí, cara, tudo. Você tem que vir aqui fazer uma visita. É que agora você não mora mais aqui. Enfim, vou localizar todo mundo que tá chegando agora. É. Gente, Raquel Freestyle, pra quem não conhece. Maravilhosa, dona do canal Tabela. Mentira. Ela foi participante uma vez, ela já foi integrante do canal. Só que agora ela foi voar, nosso passarinho foi voar. Mas, Raquel, além da gente ter se trombado pelo canal Tabela, a Raquel é conterrânea, amiga. É. Eu sou ararense de coração, gente. Você é, amiga. Eu sou. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Resumindo, é o seguinte. A Isa, quando a gente se conheceu pra trabalhar no canal Tabela, gravar pro Tabela, eu falei, Ah, você é de onde? A Araras. Eu falei, nossa, eu cresci indo pra Araras, no interior de São Paulo. Ela, ah, que legal. Eu falei, meu pai tem chácara lá. Aí, a gente descobriu que a Isa, inclusive, passou um Réveillon na chácara dos meus pais, né, Isa? Agora, qual a chance, né, Raquel? Qual a chance? Eu já passei Natal, eu acho. Foi Natal ou Réveillon? Sei lá. Aí, eu falei, gente, passei Natal, Réveillon, na casa da Raquel. Uma chácara maravilhosa. Aí, a Raquel é mesmo. Aí, eu falei, e era justamente a casa da Raquel. Gente, um mundo pequeno, né? Muito, né, Isa? Enfim, começando a nossa live. Todo mundo sabe. Gente, quem tá aqui? Ó, o Nilson João, Belezas de Araras. Que legal. Eu sou. Camila. Muita gente. Dá um oi pra galera. Dêem coraçãozinhos pra gente. Pra essa loira maravilhosa que ela merece. Que eu amo. Oi, Isa, você tem que vir gravar pro meu canal também. Eu sinto muita saudade de gravar com você, juro. Eu tô vendo esses vídeos que você faz, esses TikToks que você faz agora. Meu, você tem que gravar com a gente. Juro! Eu tô muito realizada. Raquel, você não erra um passo. Eu não acerto um passo, né? Isso é verdade. Eu sou péssima dançando. Eu sou péssima. Péssima. Mas, além, a gente tem outros dons mesmo. Você é bom na bola. É, Isa, você também é ruim dançando? Amiga, então, porque se eu for ruim dançando, tem uma coisa boa que eu faço. Isso que eu ia falar, né? Dançar, você dança, né? Mas aí, eu tava pensando nisso outro dia. Falando, pô, eu tenho que ter um dom. E eu lembro que eu me saia muito bem nos desafios do travessão. Aham, sim. Porque justamente é uma coisa que ninguém quer acertar, Raquel. Quando você tá num jogo oficial, você não quer acertar o travessão. Você quer fazer o gol. É, é verdade. Se o gol fosse uma coisa ruim, que ninguém quisesse acertar, eu acertaria o gol. Eu ia ser uma boa jogadora. É, certeza. Sem dúvida, Isa. Também, amiga. Enfim, Raquel, começando a nossa live, eu vou perguntar uma coisa pra você. Ai, meu Deus. Já tô com medo, ó. Gente, o que ela vai me perguntar? Ela sabe todos os meus podres. Ela sabe todos os babados da minha vida. Eu posso explanar aqui. Olha o que eu falo, hein. Os podres. Não, não é podre. Vai, Raquel. Raquel, você é muito influente no mundo da bola, no freestyle, a gente sabe. Você já viajou pra muito lugar. Sim. Queria perguntar pra você. Qual foi o lugar mais bonito, assim, que você já esteve? Eu acho que a gente nunca falou disso. De lugar. Ah, não. Acho que não, né? E aí? Tem um lugar que você fala, meu Deus do céu, maravilhoso, incrível. Eu quero tudo. Eu acho que cada lugar que eu viajei tem a sua... Tem o seu detalhe, né? Aquela coisa que você fala assim, nossa, aquilo, tipo, Egito. Egito, as pirâmides é algo, assim, muito louco. Você olha e fala assim, caraca, isso foi construído há milhões de anos atrás e é inexplicável. Você botar um dos blocos maior que eu. Então, o Egito me surpreendeu muito por isso. Mas o lugar que eu achei lindo, 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 que eu falo assim, putz, quero levar meus pais é Bali. Bali, na Indonésia. Sim, que é praia, né? Meu Deus do céu. Dá vontade de ir embora. Mas é água cristalina? Sim, é. Água cristalina, aquele azul, assim, tipo, de dar... de morrer do coração. É maravilhoso o Bali. Então, Bali pra você é o top 1 lá. Sim, acho que Bali. E o que me surpreendeu, assim, de você olhar e falar assim, puta, que estrutura top o Qatar. Que é onde vai ser a próxima Copa. Eu estive lá nos estádios que serão sede da próxima Copa do Mundo, né? Porque tem alguns que já estão prontos. Eu tive o prazer de entrar lá dentro, né? Ah, entendi. E gravar dentro dos campos já. Então, se eu olhar assim, fora do estádio tá 58 graus. Dentro do campo, climatizado, com... Era tipo uns jatos de água entrando, assim, frio, né? E a temperatura dentro do estádio fica em torno de 20, 22 graus. Assim, super ok. Então, me surpreendeu bastante. Porque você pensar que é um deserto e eles construíram tudo aquilo. Tem um lugar que parece, tipo, Veneza. Tem outros lugares, os estádios muito tops, assim. Então, é isso. Surreal. E você foi pra um lugar, eu lembro, que teve um rolê aleatoriaço. Porque a Raquel, ela é a mestre dos rolê aleatórios. Ela cai numa festa que tem, sei lá... Quem que tava? Era um ator. E quem mais? Eu não lembro o contexto. Eu lembro que tava um ator e um jogador. Vocês tiraram foto em cima do prédio. Eu juro por Deus. Eu lembro exatamente da foto. Me lembra essa foto aí. Caraca. Eu não lembro que jogador que era. Mas era, tipo, uma coisa aleatoriaça. Era um jogador e um... Falando em jogador. Jogadores, Raquel. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu me esconder. É hora de você pôr a sua carapaça aí. Calma aí, tá travando. Tá travando. A transmissão está travando. Não, eu não quero saber nada de fofoca. Na verdade, eu quero saber. Porque isso aí vai aumentar os nossos viewers. Eu acho muito bom. Ah, ótimo, né? O Renan falou, era o Ciclope. Ele tá falando, acho que, de Mônaco. Ai, é isso mesmo. Tava o Cafu e tava... Tava o Cafu, tava o Figo, tava o... Eu não sei o nome dele, mas era o... Como que é o nome dele, Renan? Você lembra? Ou seja, ele é um ator famosíssimo de Hollywood. É. Ele não sabe mais da minha vida que eu mesma. Ele não é top. Ele é ator. Ele é ator que fez o Ciclope do X-Men. Ele fez X-Men. Eu não lembro, não. Algum cinéfilo vai falar aí o nome de quem é. Enfim. Jason ou alguma coisa, sei lá. Eu acho que era isso. Raquel, você gosta de filmes? Ah, gostamos, né? Aliás, você viu um novo filme lá? 365 dias? Você já viu? Olha, eu já... Falou de putaria, né? Mas, Raquel, voltando aí pra pauta de jogador de futebol. Eu não quero saber nada da sua vida amorosa. Porque você tá muito bem casada. Inclusive, eu quero falar disso depois. Ah. Porque o momento, pra mim, é um... Não, não. Pula essa parte, vai. Pula essa parte. Então, Raquel, eu queria saber... Você já conheceu, pelo amor de Deus, você já conheceu Neymar, Cristiano Ronaldo. Queria saber qual foi o que você ficou... O que você foi conhecer, gravar. E você falou, meu Deus do céu, eu vou ter um infarte daqui a pouco. Teve algum? Ou você, tipo, leva tudo na boa? Olha, sinceramente, o que, assim... Eu fiquei mais feliz de todos, assim, de estar perto, tal, de ter ido no jogo. Foi Neymar. Neymar. Neymar, ó. Neymar. Saudades do que a gente não viveu. É tipo isso. Tipo, Neymar é top. Então, assim, ir pra lá e tal. Assistir o jogo na primeira fileira. Ele dar tchauzinho. Tipo isso. Eu nem dormi naquele dia. Foi isso. Também, né? Mas, assim... Mas, assim... Era época que era terceiro? Não, acho que ele tava com a Bruna Marquesinha. Ah, ufa! Sabe, você não conheceu Neymar ainda, né? Ou já? Não. Então, você ficaria com vergonha? Porque eu fiquei com vergonha. Eu fiquei, tipo, assim... Puta, e agora? O dia tá bonito hoje, né? Amiga. Você vem sempre aqui? Tipo, eu não sabia o que falar. Eu fiquei morrendo de vergonha. Que eu fiquei com vergonha quando eu vi o Lene. Tipo, o Lene nem joga bola mais. Ele joga. Eu amava o Lene. Ele é bonito até hoje, né, amiga? Ele é maravilhoso. Se eu tivesse lá no dia dessa gravação, eu ia bem chipar os dois. Você ia fazer... Passar vergonha, Raquel. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu ia. Mas já ia falar assim... Ah, você tá solteiro, né? Então, a Risa também tá, ó. Então, assim... Ah, passa o papo. Vamos fazer um desafio. Quem perder vai ter que dar cedinho no outro. Acabou. Essa é a brincadeira. Eu podia pôr você em saia justa agora. Eu tenho todo esse potencial. Não, amiga. Por favor. Mas eu não vou. Porque eu tenho o ídolo ali. Então foi... Pois é. Você tem todos os babados pra me colocar em saias justas. Amiga, eu tenho. Vamos ver. Tem gente mandando perguntinhas aqui. Vamos ver. Ai, meu Deus. Cheguei pra resenha. Fala a galera que tá entrando nessa live. Ó, queremos bater duzentas pessoas nessa live. Duzentas. Acho que se bater umas trezentas, vai ter que ter uma dança no TikTok da Isa Valeiro aqui, ó. Mas nunca. Você que é a dançarina. Dança no universo. Ó, tem uma boa aqui. Já sofreu algum preconceito por ser mulher, Raquel? Ah, isso o tempo todo, né? O povo... E principalmente, eu sempre falo, o preconceito maior, muitas vezes, Isa, você também já deve passar por isso. Não é nem dos homens. Às vezes, é das próprias mulheres. Quantas vezes eu tava em estádio jogando bola, tipo, no Allianz, já aconteceu em outros estádios também. Eu tá com o meu marido junto, em campo, jogando. E aí, mulher que tava lá olhando, falou assim, ah, quebra ela. Você que tá jogando no meio dos homens, tipo, eu tava de boa. Ah, tá pra chamar atenção, né? Sim, sim. Eu vi alguns comentários desses também, que me deixou... Então, é... Porque é pra gente se apoiar, querendo ou não. Tipo, as mulheres mesmo, que tá dentro disso. A gente sabe o quanto é difícil chegar onde a gente quer chegar. Ainda mais nesse âmbito que tem muito preconceito. E ainda a gente sofre muito mais por conta das outras mulheres que estão por fora desse cenário, né? Sim, sem dúvida. Os caras em si, tipo, hoje em dia, graças a Deus, já tem um respeito maior. Então, tipo, eu chego num programa de TV com um jogador e eles falam, ô, não vai me humilhar, hein? Não vai me humilhar. Então, tipo, os caras se respeitam. E isso é muito legal. Agora, as mulheres, muitas vezes, são as mulheres e os caras que dão uma travada. Então, eu sempre tenho que dizer, tipo, só, eu sou casada, não quero nada com ninguém, tô aqui só pra fazer meu trabalho. E é isso. É isso. A gente tem que se provar o tempo todo e se provar 500 vezes, se bobear, né? Com certeza. E, Raquel, eu queria voltar aos tempos de Brilhantina, onde a gente gravava... Gente, os vídeos meu e da Isa entrevistando jogadores de futebol no Bola de Prata, vocês precisam ver esse vídeo. É o melhor vídeo do canal. É o melhor vídeo do canal. E é justamente isso que eu queria perguntar na sua opinião. O melhor vídeo que a gente tem é esse da entrevista. Sem dúvida nenhuma. Gente, imagina a Isa pedindo pro Jeromel pra pegar na bola dele de ouro. Literalmente. Foi isso que eu falei pra ele. É, foi. Ele pode pegar na sua bola e ele... Eu lembro que também eu pedi o zap do Tiago Neves. E o Tiago Neves falou que tava casado, que era mentira dele, porque ele tava com um solteiro nessa época, que eu descobri depois, que ele me deu um pé. Ou seja, você tomou... Bota em rede nacional, Isa Valeiro. Pior que eu tomei. Mas pra você, esse é o melhor vídeo. Raquel, eu também concordo que esse é o melhor vídeo. Por quê? Não foi os craques que saíram nos holofotes. Foi você, Raquel. Quem que foi... Nossa. O Otero. Gente, essa foi a cena do ano. Do ano. Tipo assim, tinha um monte de repórter, um monte de gente lá, né? Comigo e com a Isa. Tipo, eu e a Isa, duas patas perdidas. Tipo assim, meu, ninguém vai dar entrevista pra nós. Tipo, ninguém vai querer dar entrevista pra gente. A gente, afim, com os microfones. Tipo, e agora, Isa? Quem vai? Vai eu ou você? Tipo, já pensando nas botas que a gente ia tomar. Aí, beleza. Me saiu o Otero lá com o troféu de gol mais bonito do campo do jogo. Acho que foi o gol que ele fez de mais ou menos do campo, né? Foi. Aí, gente, se liga. Passou por todos os repórteres. A gente falou assim, ah, vamos, Isa. Aí, gente, ah, nem vamos, né? Nem vamos. Não vai dar moral pra nós. Aí, daqui a pouco, me vem. Aí, ele passou por todo mundo. Não falou com ninguém. Aí, ele me viu, voltou e falou... E veio na nossa direção. Tipo, e agora? Ele tá vindo, ele tá vindo. Aí, ele sacou o salário assim, posso tirar uma foto com você? Aquele dia, eu falei assim, chega, gente. Desculpa, desculpa. Exatamente. Eu falei assim, por que a gente tá sendo humilhada aqui? Tentando entrevistas. Tendo que o cara tá querendo ter foto com a Raquel. Não era nem pra gente estar sofrendo isso. Esse tipo de humilhação. Gente, foi incrível, né, Isa? A gente se achou naquele momento, né? Literalmente. Porque a gente tava sendo humilhada de verdade. Ninguém olhava pra nós. Acho que você pode falar, essas duas piriguete estão aqui atrapalhando as entrevistas. E não sei o quê. Daqui a pouco, me vem o Otero. Pra tirar uma selfie. Foi literalmente isso. A gente tá amando muito. Porque era o evento da Bola de Prata. E era só a imprensa que podia entrar. E o YouTube, eles querem mais a que se ferre. E o YouTube. E o YouTube. Eles querem acabar com a nossa vida. E foi justamente isso. O cara parou e pediu pra ter foto com a Raquel Freestyle. Tem um detalhe muito importante. Esse ano, Isa, eles me chamaram pra entregar o troféu. Sabe pra quem que era pra eu ter entregado o troféu desse ano? Eu ia fazer embaixadinha de salto alto no palco e ia entregar o troféu pro Gabigol e pro Bruno Henrique. Eu ia ficar um nojo se isso tivesse acontecido. Gente, eu não ia olhar nem na cara de ninguém mais. Eu não vou entrar. Brincadeira que eu ia. É. Eu não vou nem muito nesse papo de jogador do Flamengo. Porque vou ser cancelada em dois minutos aqui. Raquel, uma pergunta que os internautas fizeram pra você. Vamos lá. Você já imaginaria bater um milhão de inscritos no YouTube? No YouTube eu já tenho um milhão e setecentos, gente. Amadinhos. Respeita, minha amiga, que ela tem um milhão. Mas o Tabela tá na hora, né, gente? Vamos começar. Se inscrever no Tabela. Ajudar o Tabela a crescer aí também. É isso aí. Então, Raquel, você chegou a um milhão e setecentos de inscritos no YouTube. Certo. Eu queria perguntar pra você. Você imaginou em algum momento da sua vida, lá quando você era uma menininha correndo pelo campo, que você ia chegar tão longe assim? Meu, nunca, Isa. Nunca. Você que sabe um pouco da minha vida, a galera que tá aqui, acho que também, até postei uma foto hoje com uma legenda falando de favela. Eu cresci em periferia, então isso era muito distante de mim. O meu intuito, na verdade, jogando futebol, era ser a melhor da escola, a melhor do bairro, a melhor do meu time. Nunca foi querendo visibilidade mundial, que hoje, digamos que... É muito legal. Tipo, hoje eu vou pra algum outro país e às vezes gente de outro país fala Ah, eu já vi vídeo seu, eu quero tirar foto. Então esse reconhecimento, assim, eu falo que é só Deus mesmo. Ele faz coisas impossíveis e inacreditáveis. Porque o que eu vivo hoje sempre foi por amor, sabe? Eu nunca fiz freestyle ou futebol pensando em me tornar conhecida ou pensando em ficar, ter algum livro sobre isso. Então, tem muitos livros que falam sobre isso. Agora no quarentena eu tô lendo, já li uns seis, sete livros. Que falam muito disso, né, amiga? De, tipo, você simplesmente fazer aquilo que você gosta, você vai se empenhar, você vai se dedicar mais, porque é o que você tem prazer em fazer. Então você vai ser mais criativa e tudo e tal. E acho que tem todo sentido. A gente buscar alguma coisa que realmente a gente gosta ajuda muito, né? Exatamente, porque não adianta nada a gente fazer alguma coisa que a gente não gosta, que não vai rolar em nada, né? Não adianta. Pensando que a gente vai passar boa parte da nossa vida fazendo aquilo que vai ser a nossa profissão, o nosso trabalho, que você seja feliz fazendo aquilo que você tem que fazer com o trabalho, né? Com certeza. E é por isso que você faz muitos vídeos, você é badalada, você é tudo, isso e aquilo. Você já gravou com muito jogador? Ah, alguns, né? Tem muitos ainda que eu quero gravar. Muitos, né? Sim. A gente sempre é ambiciosa, né? A gente sempre quer buscar mais coisas. Mas, tendo uma lista extensa já de jogadores que você já gravou, já conheceu. Já gravei. Ah, gravou. Já gravei, só gravei. Gravou. Eu queria perguntar, qual deles foi o mais legal ou que... Não que te surpreendeu, mas... Qual você mais gostou, que foi mais leve de gravar? Putz, olha... Eu gostei de... Os jogadores de futebol, meu, eles são muito resenha. Eles são, tipo, assim, maloqueiro e gostam de jogar bola. E é isso. É muito nós, assim, sabe? É muito. Gente, vocês que estão assistindo a live, assim, às vezes a gente fica assim, nossa, jogador tal, deve ser uma mala. Meu, os caras viram criança quando pega uma bola e tá no campo de futebol. Então, tipo, o Gustavo... Nossa, a gente acabou a gravação. Eu tinha, tipo, uma hora de tempo pra gravar com ele. Ele ficou lá chutando bola comigo, ó. Um tempão, o Gustavo. Porque ele queria acertar mais, porque tinha as argolas pra acertar no ângulo. O Pedrinho do Corinthians, inclusive ele me segue no Instagram e tudo. Eu sempre fico olhando, falo com ele bastante. Pedrinho, show de bola. Um dos mais amigos, assim, que eu conheci. Gostei. Gostei muito de gravar com o Pedrinho. E o Falcão. É, nossa, o Falcão deve ser... Esse é um dos caras. Eu vou conhecer se eu ia ficar em choque, entendeu? Porque eu acho que ele é foda. Você tá de brincadeira. Eu vou... E vamos organizar esse encontro. Ah, pronto. Esse momento vai acontecer agora. Já vou combinar com o Fredão aqui, ó. Vamos marcar o encontro do Falcão. É isso. E dançar no TikTok também. É, vamos fazer uma dancinha. TikTok. Ah, sentadão! Amigo, eu não quero nem falar sobre os seus vídeos dançando. É ridículo, gente. É uma vergonha. Não sei como eu tenho coragem de postar eu dançando. Amiga, mas é bom. Assim, eu acho que é uma... Você tá à frente do seu tempo, entendeu? Não tem que passar vergonha. Falando em vergonha, o amigo internauta perguntou. Já passou vergonha jogando, Raquel? Vergonha. Meu, teve uma vez que eu tava naqueles dias. E aí, sujou meus shorts e era branco. E eu tava fazendo freestyle num evento. Ainda bem que teve... Ninguém filmou, gente. Porque isso ia virar um meme na internet. Eu não acredito. Eu fiquei... O shorts branco, sujo. E é isso, meu. Vocês estão pensando. E aí, assim, fiz freestyle, fiquei lá uns 10 minutos. Ninguém me falou nada, porque só tinha homem, né? Só que um cara corajoso chegou e me falou assim. Moça, deixa eu te falar uma coisa. Ai. Vai no banheiro, porque eu acho que você tá com algum probleminha. Tinha... Você já pegou na hora. É, aquela famosa moça. Vai dar merda. Vai, deu merda. Enfim. Mas acontece, né? Foi isso. Nunca me enganou que eu passei. Tem que fazer... É uma coisa normal também, que todas as mulheres passam. É, pois é. Com azar seu, que você tava justamente com um short claro. Shorts branco, né? Burra pra caramba, né? Amiga, também eu não vou ter como te ajudar. É, né? Burra pra caramba mesmo, né? Mas, vamos lá, Raquel. Mais perguntas polêmicas pra você. Olha, o MC Kevin tá aqui. Olha, Kevin. Ó, vamos fazer uns tiktok com o Kevin. Que isso? Ele joga futebol aí também. Preciso jogar futebol aí com ele. Vai ter uma relação, Raquel. É, isso aí. E dançar tiktok dele. Tem que ser um desafio, amiga. Entendeu? Também acho. Eu acho. Raquel, a gente começou no... Eu queria falar sobre os nossos primeiros vídeos. Porque ninguém... Eu acho que ninguém imagina como foi os nossos primeiros vídeos. Que foram os pilotos que a gente fez pro Canal Tabela. Pra quem não sabe, pra quem tá aqui e caiu de paraquedas. A Raquel é uma das primeiras integrantes do canal. Sim. De quando começou. Original. Que era eu, Raquel... Quem que era no começo? Era São Paulina lá. É. Eu não lembro o nome. Era São Paulina lá. São Paulina lá. E acho que era... Aí entrou a Paulinha e a Luana Maluf. Isso. Foi isso. Só que... Teve um dia que a gente falou. Vamos gravar em quadra. E aí tem... Juro. Na época, então. Tinha quem? Raquel. Paulinha. A menina São Paulina lá. Que às vezes não... Enfim. Laila. 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 E a Luana. Sim. Então, eles podiam muito bem falar. Bom, vou pôr aí a Raquel e a Luana pra jogar uma bola. Mas não. Falaram assim. Vai a Isabela com a Raquel porque vai ser show de bola. É. E eu lembro que a gente ficou... Que quadra que era? A gente não. Você, né? Não. Calma aí. A gente foi. Na quadra do Playboy, foi. Isso. Foi isso mesmo. Só que tava chovendo. Sim. E tava escuro. Nossa, foi um desastre esse vídeo. Tinha que acertar com a travessão. E era nos primórdios. Eu não sabia nem chutar a bola ainda. E eu literalmente errei toda. Só que a prenda era... Bebê. Era vodka. Era vodka, gente. Vocês imaginam a Isa... Acho que foi o quê? Umas quatro doses de vodka, né? Foi. Literalmente me colocaram lá pra eu me ferrar. Porque era eu com a Raquel. E cada coisa que eu perdia, cada travessão que eu não acertava, eu tinha que beber um shot. Então, tava uma chuva. Encapamos a câmera com sacola plástica de mercado. Foi. Verdade. Foi uma desgraça. Teve outro vídeo também que a gente fez em estúdio. É, teve um que eu tive que tomar... Gente, eu tive que beber Coca-Cola numa chuteira suja do Fabão. O Fabão tá aqui na live e ele deve estar... Eu falei assim, quem inventou essa ideia idiota? Eu tive uma chuteira cheia de barro, jogava Coca-Cola dentro e eu tive que tomar Coca-Cola na chuteira. Foi isso. E sabe o que foi? Stop, Raquel. Porque você é minha fata no stop. Pois é. No stop, eu perco mesmo você. Muito, amiga. Literalmente. Você perde muito. Eu tenho a curiosidade de colocar você, a Nath e eu no mesmo vídeo. Pra gente ver quem que vai perder. Porque você adora perder. E a Nath também. Vocês vão brigar quem que vai perder mais. Eu curto muito com a Nath nos vídeos. Porque ela sabe dançar muito bem, né? É. E aí ela tem que ensinar você, Raquel. Ela é incrível. Eu amo muito os vídeos que ela também. Ela adora você também. Mesmo sem te conhecer, ela sempre fala Meu, eu me mato de rir com a Isa. A gente tem que gravar com ela um dia. Gente, vocês não acham? O que vocês acham de a gente juntar nós três num vídeo? Eu, a Isa e a Nath. Eu acho. A gente precisa fazer isso, hein? Fazer as meninas super poderosas. As três. Total. Gravar tipo um stop, alguma coisa assim e tal. Não vou te mandar jogar bola, porque a Nath também joga bola, né? Vai me humilhar mais de três. Eu já estou cansada dessa participaria. Raquel, pergunta legal essa aqui, que eu nunca perguntei pra você, eu acho. Já pensou em jogar em algum time profissional? Olha, muito, muito, muito. Se todas as profissões pagassem igual e eu ainda tivesse oportunidade, com certeza, eu seria jogadora de futebol. Sem dúvida. É que a gente sabe que é um caminho difícil e tal a se percorrer, mas eu amo futebol e viveria disso, com certeza. Com certeza. E time de futsal também sem problema. Futsal eu gosto mais ainda, viu, Isa? Eu prefiro jogar futsal. Não sabia disso. Sim, opa. Campo eu acho que eu não jogo muito bem, sou site, eu acho que eu sou lenta. Mas no futsal eu... Toca no pai. Toca no pai do futsal que eu represento. Dou caneta, dou carrinho e só no meio. Eu sou ótima jogando na quadra de futsal, você precisa ver. No campo eu sou uma tristeza, mas no campo de futsal eu jogo muito bem. Na quadra de futsal, né, Isa? Desculpa. Não sabe nem falar direito. Ai, não é só você. Mais uma coisinha que eu queria perguntar. Dessa questão de... De gravar conteúdo, essas coisas. Você está lidando muito bem com isso na quarentena. Como é que você está fazendo, assim, com os vídeos? Está indo toda semana mesmo, igual era? Ou separou? Não. Ó, eu vou ser bem sincera pra você. Quando começou a quarentena... Cécei, eu sempre te falei que eu sou muito organizada. Gente, eu pra trabalho, eu sou assim, ó, bitolada. A bitolada na frente na semana. Exatamente, Isa. Então, assim, quando começou a quarentena, eu tinha, se eu não me engano, 28 vídeos prontos. Então, assim... Meu Deus! 28. Juro pra você. Eu fiz... Na hora que começou a quarentena, eu falo, puta, não vai sair ninguém de casa. Eu entrei aqui na minha pasta do Drive pra olhar, porque eu subo tudo pro editor. Falei, ah... Eu tenho 28 vídeos. Se durar 3 meses, eu tenho vídeo pra 3 meses. Conclusão. Acabou agora os vídeos. Meu Deus! E aí, foi agora só que eu falei assim, aí, Nath. A Nath mora com os pais e quase não saiu... Não saiu de casa na quarentena, praticamente. Porque os pais são mais velhos e tudo. E a gente tem que tomar cuidado com os nossos pais, né? Que nem você também tá com os seus pais aí, né? E aí, eu falei assim, bom, você tá na sua casa, eu tô na minha, eu vou na Lelê também, na minha mãe que mora aqui pertinho. Falei, acho que vocês não estão com Covid nem eu. Então, vamos pra um sítio. A gente foi pra um sítio lá em Boituva, no meio do mato. Em dois dias, Isa, a gente gravou 15 vídeos. Meu Deus! 15 vídeos. Eu matei as meninas. Matei. A Nath, Marcela e mais uma amiga minha, Camilinha. A gente produziu conteúdo pra caramba. Então, assim, se você grava pro YouTube, você sabe o que é isso. Gravar 15 vídeos em dois dias é muita coisa. Além de TikTok, além de fazer foto pra postar e soltando. Então, já produzi tudo isso. E, além disso, tem um campo aqui na Zona Norte de São Paulo, perto lá de onde a gente grava, inclusive, na Casa Verde. Que a gente vai lá e ela é, tipo, vazia, não tem ninguém. Então, normalmente, vai eu e a Nath e o pai dela. E aí, essa semana a gente gravou. Semana passada também, já gravei mais... Gravamos mais sete vídeos. Ou seja, já estamos com 22 vídeos de soque de novo. Então, agora dá pra dar aquela relaxada. Entendi. Então, é isso. A gente... Mas, é... Além... Pauleira pra ter esse descanso lá na frente, né? Mas, assim, tem um ponto muito importante. Você que é youtuber deve estar acompanhando também. Galera que tá assistindo, que mexe com o YouTube. O que acontece? Tem o CPM, que é o custo por milha. Que a cada mil visualizações, você ganha um valor do YouTube. Neste momento, o CPM está em torno de 0,70 centos. Gente, 0,70 centos. Sabe quanto que estava em dezembro? 3,30, Isa. 3,40. Ou seja... É, tipo, muito menor do que era antes. Aham. 5 vezes menos, 6 vezes menos, chega a bater, entendeu? Entendi. Só que, assim, por outro lado, você pensa assim. Beleza, eu vou postar um vídeo meu que eu sei que vai bombar. Tipo, a gente gravou um travessão strip. Eu tenho certeza que esse vídeo aí bate face uns 3 milhões de visualizações. Porque é eu e a Nath. Compensa eu soltar esse vídeo agora? O que vocês acham, gente? Para vocês vai ser maravilhoso, né? Vou soltar esse vídeo logo. Mas pensando financeiramente, se a cada mil views eu vou receber 70 centos, é melhor eu segurar os vídeos bons e só soltar na hora que acabar a quarentena. Real. Sim. A Raquel também é empreendedora. Vocês têm que entender que ela é aí, ó. Empresária. Ela sabe tudo. As contas na cabeça, ó. Então eu fico muito nesse impasse, né? Que é o que eu acho que eu gosto. Gostaria de compartilhar com a galera muito disso. Que eu fico nesse impasse. Solto o vídeo bom, não solto. Posto o vídeo todo dia. Porque, assim, meu canal bate em torno de 4 milhões de visualizações por mês. Tá batendo um milhão só agora. Porque eu dei uma baixa na frequência e não tô postando os melhores dos melhores vídeos. Né? Voltei a postar agora porque esses novos que saíram estão todos muito bons. E é isso. Tem que pensar na conta. É, eu acho que você precisa pensar sempre lá na frente. Igual você tem os stops de vídeos que já se aconteceram. Uma pandemia aí. Alguém não fritar o morcego pra comer. Você já tem um vídeo ali na frente que você vai poder ficar... Dar uma pausada, entendeu? E vocês, Isa? Vocês estão conseguindo gravar a tabela? Então. O que que tá rolando? A gente tá fazendo bastante live agora. Tá pegando bastante contato pra fazer live. Que a gente consegue também reverter em vídeo pro YouTube depois. A gente edita certinho. E dá pra ter uma coisa a mais. E também a gente faz esses vídeos em casa. Cada uma da sua casa. E junta depois no final. Que também dá outra... Né? Ah, tá. Pra frente pra gente pensar em mais conteúdo pra frente, né? Boa. Sobre colapses. Você já conheceu muito o youtuber. Fala aí pra gente uma história bacanuxa. Que a galera vai doidar. De algum collab que você fez que deu muito certo. Ou que deu muito errado, talvez. Ah, um collab que deu muito certo. Olha, eu acho que foi o primeiro collab que eu fiz no canal. Que foi com o BZK. Brasil Kickers. Que é um canal de futebol. Foi a primeira vez que eu apareci no YouTube. Eu tinha, acho que, 30 mil inscritos só. Com o collab e com ele, eu acho que eu ganhei 40 mil inscritos. Meu Deus! Muito, muito, muito. Eu já apareci no canal do Cossiello. O canal canalha. Mas o, tipo, o collab com ele não virou muito, assim. Não me deu muito retorno. Agora, esse que foi a primeira vez que eu apareci no YouTube. Deu muito retorno. No Desimpedidos. A primeira vez que eu apareci com a Menina Indomensis. Também deu muito retorno. Então, tem casos e casos, né? Depende da onda, se o vídeo viralizou ou não. E aí, acaba criando essa frequência. Mas eu acho que o maior segredo, não é nem o collab. É você fazer vídeos bons que vão viralizar. Que nem quando eu fiz o primeiro Penalty Strip. Eu peguei referência do exterior. De vídeo gringo. Meu, eu ganhei, acho que uns 70, 80 mil seguidores em dois dias. Uma pergunta. O Penalty Strip. Como é que ele funciona? Você tem que fazer o... Você tem que bater o Penalty. Se defender, você tira a roupa. É isso? É. Se defender, tira a roupa. Entendi. Foi isso. O que a gente gravou agora, eu e a Nath, tá surpreendente. Juro pra vocês. Tipo, teve imitada. Teve imitada monstro. E era assim, quem acertava o travessão, a outra tirava uma peça de roupa. Esse vídeo tá gravado. Eu vou soltar ele no melhor momento. Então, aguardem. Eu não quero nunca gravar com vocês. Você me pôr pra jogar em Penalty Strip desses, amigo. Eu tô ferrada. Eu não entro mais em casa. Raquel, amei. Teve uma pergunta aqui que fizeram nossos amigos internautas. Fernando, tá aqui. Tem muita gente legal aqui que eu conheço. Ó, Fernando. Vou apresentar o Fernando pra você já. Eu já quero fazer esquema já. Oi, Fernando. Raquel, olha essa. Você vai estar no BBB 21, Raquel? Boninho. Boninho, me nota. Boninho, tô aqui, ó. Raquel, você participaria do Big Brother? Meu, sem dúvida, né, Isa? Como eu já te contei nos bastidores, eu quase entrei no Big Brother já. Algumas vezes, alguns anos atrás. Então, é uma coisa que eu sempre quis. Eu acho que eu iria muito bem no jogo. Porque eu sou calminha, eu sou de boa, muito na minha. Então, eu acho que eu iria bem. Raquel, não ia brigar com ninguém. Não ia, né, Isa? Ela ia fazer a comida dela. Raquel, você saiu muito bem no Big Brother. E você, Isa? Eu acho que você ia ficar muito louca já na primeira festa. Eu ia arrasar esse Big Brother. Na verdade, eu acho que assim, eu ia ser cancelada na primeira semana. Porque o palmeirense próprio já ia me boicotar. E os cristãos lá ainda. Flamenguista, então, não ia nem precisar ir no primeiro paredão pra tirar eu de lá. Raquel, vamos relembrar dos nossos... Eu tô pra te contar um negócio aqui. Você lembra daquela vez? Eu não lembro se você tava. Hã. Uma gravação. Tô foca, adora. Já tem, vem até mais perto já. Conta, Isa. Quando a gente gravava, tinha... Compravam comida. Nossa, era uma bênção gravar. Porque eu ia, não comia a jança anterior. E nem almoçava, que era pra ir de barriga vazia, pra dar uma forrada. Sem dúvida. E aí, a gente fica lá resenhando a produção, os meninos à câmera, os meninos no som. E eu lembro uma vez que o Ian perguntou assim. Eu não lembro pra quem, eu não lembro quem tava, eu não lembro. Ele falou assim. A Raquel, ela tem marido, né? Aí a gente... Gente, escuta essa. Presta atenção nisso. Para tudo e presta atenção no que ela vai falar agora. Aí, a gente falou... A Raquel tem, né? Uma mulher bonita dessa, não vai ter um maridão. Aí ele falou... Não, mas ela é casada com aquele Diego. Aí a gente falou... Que Diego, Ian? Quem é Diego? Aí ele... O Diego Freestyle. Porque não é o mesmo sobrenome. Gente! Olha o que o Ian falou. Que a Raquel Freestyle é casada com o Diego Freestyle. Porque é o mesmo sobrenome. Sério, eu lembro desse dia. Que nós ficamos assim... Mas por que que a Raquel é casada com esse Diego? Não tem o mínimo a ver. Por que que você tirou isso? Ah, porque é o mesmo sobrenome, Raquel Freestyle. E o Diego Freestyle. Então, eu acho que eles são casados. Foi um dos melhores... Então, eu tenho uns filhos aí solos também. Kika Freestyle. Ah, Elianinha Freestyle. E os meus filhos já. Eu amo o homem. O Bruno Félix tá aqui também. Bruno, saudades! Caio, Bruno! O Bruno também lembrou essa história com esses dias. Esse da Argentina aqui falando com você. Fala aí! Fala aí, Argentina! Olá, que tal! Você fala espanhol? Com certeza! Você fala, Isa? Olá, que tal! Eu estou estudando espanhol, mas não falo muito bem. Solamente um pouquinho. Eu faço libras. Libras? Vai, vai traduzindo. Vai traduzindo. Vai traduzindo. Raquel. Entrando nesse assunto aí que a gente falou. Do Diego Freestyle, seu marido, querido. Ah, sim. Você tem algum bastidor de vídeo que a gente já fez? Que você lembre, que você gosta? Que você fala, putz, eram bons momentos? Eram bons momentos? Ou não? Ah, não. Teve muitos, né, Isa? A gente se divertia muito gravando, né? Eu, particularmente, eu sempre gostei mais dos desafios em quadra, né? Os que a gente gravava no Playball. Que gravou até com a Maiara junto, né? Também. Então, eu acho que teve muitos legais. Eu sou suspeita que eu sempre vou cair pro lado da bola. Bola rolando. Mas os de conversa também, eu aprendi muito com vocês. Gente, eu não sou a pessoa que sabe tudo que tá acontecendo no campeonato, nem nada. Mas a Isa entende tudo de Palmeiras e de futebol. Se você gosta de futebol, vai seguir a Isa. Vai seguir o Tabela. Porque elas falam muito bem de futebol. Luana Maluf fala muito bem de futebol. Você manja muito. Então, eu aprendi muito com vocês esse lado da bola também, né? Porque o meu negócio mesmo é bola no chão. Bola rolando, não é... Não é ficar assistindo em si. O meu também, eu gostava dos jogos. Nossa, eu me ferrava nos jogos. Que era o Quem Sou Eu, que colava o nome de jogador na testa. Aí, falava. É zagueiro, não é. E eu ficava sete anos pra ganhar. Era incrível mesmo, Raquel. Esses aí... Aí, eu gostava mais dos jogos. Era o pior. Pra mim, eram os piores. Gente, eles colocavam na nossa testa o nome do jogador e tinha que adivinhar. E você imagina. A Isa que manja de futebol. A Luana Maluf que também manja. E eu, a Pata, lá no meio, né? Mas você também manja, Raquel. Inclusive, hoje a gente tem campeão aí, o Liverpool, né? Que, por mim, não quero nem saber de nada. Mas, parabéns aí para a galera que torce pro Liverpool. Porque eu acho meio zoado, mas tudo bem. O Bayern também, né? O Bayern vai ter a última rodada. Esse fim de semana. Da Bundesliga, inclusive. Não dá. E o Haaland, meu amorzinho de 19 anos, não vai ganhar título. Vai ficar pro Lewandowski mesmo. Então, vamos deixar pra próxima season, né? É, pra próxima season. Ô, Raquel, uma pergunta agora. Mais levezinha. Se o campeonato estivesse rolando agora, Você acha que quem estaria ali no topo da tabela? Brasileiro. Lá vem ela, vai. Ah, Flamengo, né? Sem dúvida. Ah, mas eu sabia que você ia puxar um saco do Flamengo. Não, não é puxar saco, Isa. Vamos ser claras, né? Com a situação. Não sou puxar saco. E o Dudu? Vamos estar o Dudu? Ai, não quero falar sobre isso, hein? Tô revoltada. Não quero falar sobre isso. Vamos mudar de assunto. É isso aí. Senão, eu vou militar aqui. Não é pra isso que a gente está aqui hoje. Então, tá bom. Então, eu acho que Flamengo, sem dúvida. Com certeza. Mas isso eu não falo que é pra não dar o gostinho pros Flamenguistas. Eu acho bacana da Raquel porque ela inspira muitas meninas. Aí, teve uma pergunta de uma querida pequenina que falou. Meu sonho é ser jogadora de futebol. Muitas pessoas apoiam e outras não. Devo continuar insistindo, Raquel Freestyle? Sim! Mas tem um ponto muito importante, Isa. Eu sempre falo isso nos vídeos e sempre falo pra galera. Você ama futebol? Meninos e meninas. Não só meninas, tá? Beleza. Continua jogando. Continua treinando. Faz o seu melhor. A galera treina duas horas. Você vai treinar quatro pra ser melhor que eles. Faça o seu melhor. Mas a gente tem que lembrar que só 2% que dão certo. 1% e olha lá. No futebol. Então, sempre mantenha o futebol e um segundo plano. Então, ó. Joga futebol, mas continua estudando. Joga futebol, mas vai fazer uma faculdade. Joga futebol, mas tem o segundo plano em mente. Porque a gente não sabe se vai dar certo. Que nem eu. Se eu não tivesse dado certo no futebol, o que seria da Raquel Freestyle? Eu não sei. Raquel, qual era o seu segundo plano? O meu segundo plano era trabalhar com ótica. Eu cheguei até a estudar no Senac. Na época que a gente se conheceu, eu fazia Senac ainda. Eu fazia técnico em ótica. Por quê? Pra eu pegar o diploma e poder abrir ótica, que é o ramo do meu pai, né? Então, se eu não tivesse virado a Raquel Freestyle, talvez eu teria ido trabalhar com ótica. Que nem era uma coisa que eu gostava. Eu tava fazendo mesmo só por obrigação. Então, sempre, gente, vocês têm que ter o segundo plano. Se isso não der certo, eu vou fazer isso. Se não der certo, eu vou fazer isso. Não é tipo, vou colocar a venda aqui, vou fazer isso e acabou. Porque pode não dar certo e você vai se decepcionar, né? Sim, é isso aí. Outra coisinha que eu queria falar com Raquel Freestyle. Mas não sei se deu. Jô Nadas falou que é da Vila Formosa. Tamo junto. Minha quebrada. E da quebrada da Raquel. Da quebrada de Arara. Gente, não esqueçam de seguir a Isa e seguir o cara na tabela também, tá bom? E, aliás, tá cheio de gato agora na tabela, né? Tem a outra Isa também. Só o loirão, só o mulherão. Só o mulherão, que manja muito de futebol. Então, eu acho que é muito bom vocês seguirem também o cara. Raquel, estádio agora, eu quero saber. Você foi em muitos estádios. Estádio mais bonito, top, top, top. Alguns. Alguns. Mas qual é a cidade? Ah, estádio mais bonito. Essa é a diferença. Ah, sim. De emoção. Eu acho que o jogo do Paris Saint-Germain. Porque o estádio estava lotado e tal. Foi incrível. A abertura da Copa do Mundo. Que eu chorei. Que todo mundo gritou. O Dilma vai tomar no cu. Eu estava lá. Foi maravilhoso. Eu chorei, me emocionei naquele momento. Gritei também, né? Por que não? Também gritei. E aí, então, a abertura da Copa do Mundo 2014 aqui na Arena Corinthians, eu amei Foi um momento histórico pra mim De estádio bonito, eu acho que o estádio Ai, é difícil Essa, Isa Teve muito estádio, eu fui nos estádios da Rússia Fui em estádio, muito estádio Pacaembu Pois é, que a gente jogou bola lá Inclusive, né? Você também Respeita a minha história Respeita Vários estádios aí Do Brasilzão Pois é, você já entrou nos gramados de todos, né? Eu acho que do Morumbi, do Allianz Parque Eu queria muito conhecer o meu querido Itaquerão Porque todo mundo acha que eu sou Uma anti-Corinthians, que eu realmente sou Mas eu gostaria muito de se conhecer Porque eu acho que é muito bonito o estádio do Corinthians Assim, vem com fogo Fogo, entendeu? Mas, né? Mas Pra terminar A nossa live de hoje Vou fazer um bate-bola com você Perguntas rapidinho Ai, meu Deus Fechou Eu sou meia lerda pra isso, mas vamos lá E eu falo muito pra isso Aí, porque a gente tem tempo aqui Se você quiser ficar até duas da manhã A gente vai nessa Raquel Raquel Um ídolo Um ídolo Tem que ser tudo de futebol? Não Pode ser da vida Ídolo Tá Meu pai Ah, poxa Boa resposta Uma inspiração Cristiano Ronaldo Jura? Opa Com certeza Mano, o cara tá em forma Voltou mais em forma ainda Da quarentena O papo e Cris Ninguém critica ele aqui não É Você prefere Cristiano Ronaldo ou Messi? Pelo estilo de jogo E meu estilo de jogo é Messi Tá bom então, Raquel Você fica aí com o anel cachaceiro Corinthians ou Palmeiras, Raquel? Vai Corinthians, né, mano? Aí você tá de brincadeira, né? Aí você tá desprezando a favela Mas, deixa eu pensar em alguma coisa boa pra se perguntar, Raquel Um rival Um rival? Um rival Que você acha que é No jogo? Isso, no jogo Que eu achava rabisqueiro Deixa eu ver Nossa, é difícil essa, hein? Caraca, um rival Quem devia ser um rival horrível Que eu não gostaria de jogar contra É o Romário Romário? É verdade Ele devia ser terrível Eu ia tremer na base de jogar Corde Não dá Essa aqui é boa Nescau ou Todd, Raquel? Nescau ou Todd? Bom, como já me contratou Claro que Nescau, né? Há mais chances de publicidade Eu tenho noção do que eu falo Então Nescau, né, gente? Nescau, ó Tamo junto Publicidades no YouTube Tamo junto Sempre Vou marcar Garantiu Para mim é assim, Raquel Nescau se usa para fazer brigadeiro Todd se usa para tomar com leite Que ele fica com aquelas bolinhas de chocolate Nossa É verdade É bom, é bom, é verdade Você sabe das coisas aí, né? Os dois é bom, só que... Né? Para determinadas situações A galera aqui, muita gente pediu Raquel Oi, estou te ouvindo Está travando? Voltou? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, mas está cortando Agora eu estou Raquel, eu tenho muita pergunta para você Muita gente mandando você notar Tem um monte de gente falando que eu odeio as bolinhas O William falou Eu odeio as bolinhas que não diluem Eu amo essas bolinhas Aí que gostou você mastigar aquelas bolinhas tudo de Já chocolatado, né? É maravilhoso E Raquel Por último Para fechar a nossa live Quem que você acha que tem chance Não, se você acha que o Brasil tem chances De ser Hexa em 2022 Não tem Eu acho que não, gente Eu estou sendo muito realista Eu sei que a gente tem aí os meninos que estão vindo Vinícius Júnior Rodrigo está indo bem também Mas eu Cebolinha Eu amo cebolinha Gente, amo cebolinha com força Maravilhoso Maravilhoso Mas eu acho que a gente tem aí times muito fortes vindo por aí Alemanha mesmo Vai vir gigante Eu vou aguentar, hein? Eu não vou aguentar mais um sapeco da Alemanha, não Não me venham dizer isso Alemanha, França A gente tem grandes times aí que vão vir com força Então eu acho que vai ser uma grande Copa do Mundo Então é bom a gente parar o lombo para tomar forte Na verdade, assim, o brasileiro ele é preguiçoso, né? A gente não tem aquela coisa que nem o Cristiano Ronaldo Que nem o europeu que é mais dedicado A gente é bom no futebol de natureza Não é porque a gente treina Se a gente treinasse e se dedicasse que nem os caras se dedicam lá fora A gente tinha o melhor time do mundo Sem dúvida nenhuma Com certeza Mas vamos torcer para o Brasil, né? Somos brasileiros e não desistimos nunca Exatamente É a mesma coisa do Renato Gaúcho Renato Gaúcho aí é bom por natureza Ele nem precisava treinar Ficava na praia o dia inteiro e jogava bola bem, entendeu? Romário Renato Gaúcho É só isso Ronaldinho Gaúcho também Sim, com certeza Raquelzinha Vamos acabar nossas lives Gente, obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente Isa, amo você Sabe que você pode contar comigo porque você precisar Canal Tabela também Vocês são meus eternos amigos Contem sempre comigo que precisarem E tamo junto Se cuidem na quarentena, por favor E em breve estaremos juntos E aí você vai gravar comigo, hein? Quando você voltar para o seu programa Eu vou, para a pandemia acabar Eu faço até dancinha no TikTok com vocês Fechou, vamos fazer umas dancinhas Eu já não sei dançar Você é maravilhosa, minha irmã mais velha Que São Paulo Cuida Olha quem entrou Olha quem apareceu Ai, 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 ui, ui Ai, meu Deus Meu nome Amaral, eu te amo muito Aí, ó Crush da O crush da Isa entrou na live Meu crush eterno Ai, 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 ui, ui Amaral Ô, Amaral Você não sabe Você não sabe Mas todos os nossos vídeos do Tabela Tem a Isa falando que te ama É verdade Você não tá ligada Já falando Ela se declarando Com certeza Tem que gravar um vídeo muito show Com o Amaral Porque ele é maravilhoso Maravilhoso, ó Raquel, muito obrigada Vocês também que estão assistindo Muito obrigada Por terem ficado aqui com a gente Participar dessa resenha maravilhosa E a gente se vê por aí, né, Raquel? Até a próxima Tamo junto, Isa, ó Beijo, beijo Tchau Fica com Deus, viu? Tchau